Olá galera do Youtube, aqui é a K-Fintraforma MyLive E vindo a mais um vídeo, dessa vez galera a gente está com a segunda coisa do meu display Eu creio Ela vem com o seguinte, você vai ver se você não fica assim O seguinte é o seguinte Tem um Choke Você acha que é o Razer Bird E eu acho que foi assim, mas acho que vocês tem um... Tá vendo? A gente quebrou Vem com A gente quebrou A gente quebrou E a gente quebrou E a gente quebrou E a gente quebrou Esse aqui é o... Utopia E da primeira coleção galera É a Pig Bang Olha galera vocês viram lá Os planetas Bom... Eu acho que é isso A gente quebrou Eu creio Por usar sobre os sentidos É segredo assim que são bons Mas pode ser incríveis Porque eu lembro que é o... Estão muito mais fácil A gente quebrou Eu vou falar com as minhas Bota a mesa Um... Outro Vamos ver É o próximo vídeo que vai vir esse planeta e esse planeta, se vocês ainda não perceberam que esse planeta foi feito com esse planeta, esse planeta que eu vou deixar ele agora Aqui, essa nova transmissão aqui Aqui tem as lições que eu vou deixar aqui e esse negócio aqui Que acontece o seguinte, que quando você aperta nisso aqui, quando está normal, todos os capítulos aparecerem Tá bom? Tá galera, voltei, ele veio com piadas, com essa palavra, que agora tem, né? Essas coisas Ahn, não sei o que é isso, brincando É... Cadê? A animagem teve que, em sentido, já revista essas coisas, né? Que como foi pra montar o planeta, só que deu uma coisa errada Teve uma pecinha do planeta que eu ganhei hoje, ela Aí ficou dentro o porco, a que eu tirou, mas aí tinha que cortar o fio Aí tinha que ficar um jeito diferente, aqui ó, tinha que amarrar Aí a foto das pessoas, gostei muito, também, no outro vídeo, né? E piadinhas, ó, como vocês verem Peraí, ahn, não dá pra ver com ele Extraí burro na... no... em breve Aqui, a decoração de aniversário, se você quiser dar recreio, né? Bom, ele... bom... é um planeta, a utopia É um planeta doce Lá dentro, peraí Acho que vocês conseguem ver Aí, ó, dá pra ver lá dentro do planeta Olha como que é Que doideira, galera Bom, vou mostrar pra vocês, galera, ó, como que tá a minha exposição lá da recreio Dos planetas Bom, tá assim, né? Esses papãozinhos são uns porquinhos, né? Que ainda não tá vindo E quando tiver, eu vou tirar um pouquinho, né? Então, galera... peraí Galera, ó, o que que apareceu aqui? Já nas brancas, o que que saiba mais na comissão em Good Space Recreio? Galera, se você gostou, dá um joinha seu O seu joinha Vai ajudar Se você não gostou, não dê o seu joinha Só, galera Tô, galera